Olá, tudo? 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 Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de aparecer aqui pra conversar com vocês e gravar do fundo do meu coração. Hoje o vídeo será somente de sussurros, que é um dos gatilhos favoritos de vocês aqui no canal. E eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu sumiço por aqui, o que aconteceu nesses últimos tempos, pra eu dar uma desaparecida. E agora é voltar. Deixe seu like se você é novo, novo por aqui. Se inscreva e para comentar esse vídeo que tá delicioso porque eu tô cheia de vontade. Bom, pra quem acompanha a aba comunidade aqui do YouTube já tá por dentro do que aconteceu mais ou menos, né? Eu dei uma pincelada por cima, né? Bom, eu estive viajando, eu fui para Niterói, no Rio de Janeiro, porque o meu sobrinho Antony, ele nasceu. Inclusive, eu soltei o vlog do parto dele no meu canal secundário. Se você não conhece, clica no primeiro link da descrição pra conhecer meu canal secundário. Ele ia nascer, então eu fui pra lá pra poder acompanhar esse momento e também ajudar minha irmã no pré e pós parto. No entanto, eu fui cedo demais. Ele nasceu um dia antes de eu ir embora de lá. O menino não queria sair de jeito nenhum. Enrolou e enrolou a dia dele, que foi uma maravilha. Mas no final deu tudo certo e eu consegui conhecer ele. Porém, ainda quando eu estive lá, quando eu estava lá, eu notei que eu ia demorar muito mais do que eu planejado, né? E estando lá, eu pensei em gravar, né? Falei, ok, vou gravar esse meme que não seja com toda a produção que eu tenho aqui na minha casa. Mas pelo menos a galera não fica sem vídeo. E o canal não fica parado, né? Porque quando ele fica parado por um bom tempo, o encaixamento vai caindo. Inclusive é por isso que eu pedi o seu like, pra gente ajudar esse encaixamento a subir de novo. Então deixa seu like, por favor. Deixou? Tá bom, então agora eu posso continuar. Nesse meio tempo, o meu celular, que é a minha ferramenta de trabalho, além do microfone, né? O meu celular, ele começou a dar problema. Ele clicava nas coisas sozinho, eu não conseguia mexer nele, porque ele ficava gringando. Quando eu abri a câmera pra gravar, ele dava zoom sozinho e voltava. E clicava e desfocava. Tava assim uma bagunça real, oficial. Tava bem feio a coisa. E aí eu falei, cara, como que eu vou gravar, né? Aí o fone de ouvido, que era o único possível microfone que eu tinha pra gravar. O microfone dele não funcionava, só a audição, né? O microfoninho do fone de ouvido não funcionava. Tudo que podia não dar certo, não deu. Essa é a real. Aí eu pedi o celular do meu marido um dia e falei, vou gravar. Um ASMR caseirinho. E nesse ASMR eu pergunto pra galera se eles querem que eu continue com o formato caseirinho assim. Ou se é melhor dar uma férias pro canal, uma pausa. E voltar depois com a qualidade de costume. Eu cheguei a gravar esse vídeo caseirinho no celular do meu marido. Com o áudio do celular, né? Tá sendo o sonzinho de ASMR de uma forma mais caseirinha. Que eu sei que também é muito querido, né? Por muitas pessoas amam ASMR caseirinho. Eu também gosto bastante. Só que depois, quando eu fui editar esse vídeo, eu vi que ele tinha ficado horroroso, gente. O áudio, muito ruim. Muitos ruídos externos. Porque eu tive que gravar dia a dia. Porque a noite eu não tinha luz pra iluminar. Eu estava na casa da minha irmã. Ou seja, era barulho, era movimento. Aí a hora que eu fui editar o vídeo, eu vi que ele tinha ficado muito ruim. Que o ASMR não tinha saído da forma que eu gosto. Nem de forma caseira. Pegou barulho de ventilador, gente falando. Gente andando fora, carro passando. Assim ficou muito ruim mesmo. Eu achei muito ruim postar esse vídeo. Então eu excluí dele e dele. Falei, ok. Eu não vou entregar isso pro meu público. E aí eu falei, eu vou esperar ele nascer. Assim que eu voltar pra minha casa. Eu me organizo e volto a gravar. Normalmente, né? Com os meus equipamentos normais. E aí, onde antes de nós virmos embora, no dia 31. Ele nasceu... Eba! Ele nasceu dia 31 de agosto. E foi a coisa mais linda. Eu consegui presenciar. Eu fui embora no dia 1º. E eu tava com muito medo de eu ir embora e não conhecê-lo. Porque até o dia 31, ele não tinha nascido, né? Eu ia embora um dia depois, pensa bem. E ele foi nascer bem 9 e 12 da noite. Então, ele nasceu tarde. Um dia antes de eu ir embora. Eu peguei ele por um curto período de tempo. No dia seguinte, eu fui embora à noite, né? Porque... A gente viaja à noite pra pegar o sono noturno da Jade. E ser uma viagem mais tranquila. Inclusive, eu quero dar atualizações pra vocês a respeito da Jade. Gente, a Jade tá a coisa mais maravilhosa desse mundo. A Jade já está com 6 meses. Ela tá muito esperta, muito interativa. Fazendo várias coisas novas. E ela tá dormindo nesse momento. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Se vocês quiserem, eu quero muito gravar um vídeo contando o meu relato. De como foi o sono e a amamentação da Jade até os 6 meses dela, né? Como foi essa aventura pra mim. Minha experiência, meu relato. Enfim, eu quero compartilhar. Se eu não vou compartilhar aqui, eu vou compartilhar no canal secundário. Mas eu quero saber de vocês. Se vocês gostam, gostariam que eu relatasse isso aqui pra vocês. Já num vídeo de sussurros tipo esse. Enfim, eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Que eu acho bem legal. Eu passei por muitas coisas que podem servir de ajuda também pra outras mamães. Então, eu acho que pode ajudar. Comenta aqui embaixo pra eu saber. E é isso. A viagem com a Jade foi bem intensa. É porque lá ela saiu da rotina e ele bagunçou toda a minha vida. Mas, logo que a gente voltou de uma forma muito rápida, ela já voltou a se encaixar na rotina e tudo acontecendo conforme teria que acontecer normalmente. Ela voltou também gripada. Na verdade, ela gripou aqui. Eu não sei muito bem porque foi a gente chegar dois dias depois e ela tava ruim. Essa foi a primeira doença, né? Que ela pegou a primeira gripe. Ai, gente. O coração da mãe fica apertado demais. Mas, graças a Deus, ela já está bem melhor. Não se preocupem. Eu tô tudo certo com ela. E eu acho que são essas as atualizações que eu tenho pra dar pra vocês. Ah, sobre o canal tem mais uma atualização. Antes de eu viajar, eu tava postando três vídeos por semana. Acho que era terça, quinta e sábado. Ou segunda, quarta e sexta. Eu não lembro. Eu sei que eu tava postando três vídeos por semana. E agora que eu voltei, eu quero voltar com a programação antiga do canal. Que são quatro vídeos por semana. Segunda, quarta, quinta e sábado. Fechou? Então, mais um motivo pra você deixar seu like, se você ainda não deixou. Eu voltei, voltei pra estar bem presente no dia a dia de vocês, tá? Eu tenho mais dois recadinhos pra dar a respeito de rede social, Instagram e TikTok, tá? Eu tinha o Instagram de ASMR, que eu só postava ASMR e eu também aparecia lá pra comentar um pouquinho como assim se respeita do meu dia a dia. E faz um bom tempo, na verdade, desde antes de eu viajar, que eu parei de movimentar ele. Definitivamente eu não vou mais movimentar, tá? Porque o que que acontece? Eu não estou conseguindo, até hoje, produzir conteúdo pra mais redes, além do YouTube, que é a minha fonte de renda, né? Eu trabalho. Então eu tenho que gravar pro YouTube. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu faço faculdade pra quem não sabe de biomedicina, então eu preciso fazer a minha faculdade. Eu cuido da minha filha 24 horas por dia. Eu não tenho ninguém que fica aqui pra me ajudar por opção, tá? Eu não quero, eu quero cuidar dela. E isso me faz ficar sem tempo pra outras redes. Então é mais por isso. Eu tinha voltado com o TikTok, parei também. Enfim, é isso. Eu quero... O que tava acontecendo era um acúmulo de conteúdos que não saiam. E aí nada saía perfeito. Então eu quero me dedicar aqui no canal pra sair perfeito. Eu vou tentar movimentar um pouco mais a aba comunidade aqui do YouTube pra viver compartilhando com vocês algumas coisas. E também, se você quiser, tem o meu Instagram pessoal que eu movimento bastante. E que depois de formada vai virar o meu Instagram também de biomédica. Mas isso bem mais pra frente, por enquanto, ele é o meu Instagram pessoal. Que eu compartilho a minha vida e até então não estava perto. Eu não queria abrir ele. Eu queria usar só o de ASMR. Mas como eu não tô usando, é uma opção de vocês também conseguirem acompanhar um pouquinho mais da minha vida. Pra quem se interessa. O meu Instagram pessoal é Viprofeta. Esse é o meu Instagram pessoal. Quem quiser me seguir lá, fica à vontade. Quem não quiser também não tem problema. Porque eu vou atualizar vocês aqui na aba comunidade mesmo. Fechou? Então é isso, gente. Eu tô muito feliz de ter voltado. Muito animada. Esse vídeo não terá palavra... 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 Mas os próximos terão... Enfim, programação normal, rotina normal. Estou de volta. Tá bom? Então é isso, gente. Amo vocês demais. Obrigada por estarem sempre aqui comigo. Mandando mensagem dizendo que sentiram falta, enfim. Me alegro muito com vocês, tá bom? Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.